Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como vai ficar o meu novo ateliê. Então, como todo mundo já sabe, quem não viu vai ver aí o vídeo da nova casa que eu mudei. E a bagaçoeira tá aqui, gente. Então, quem não viu, vê esse vídeo aí, tá bom? Da nova casa. E aqui eu vou montar o meu ateliê pra vocês verem aqui. Já tá a vitrine, já tá o armário aqui. Eu deixei no chão mesmo. Não vou pôr na parede, gente. Bem que eu poderia, né? Mas eu não vou colocar, não. Vou deixar no chão mesmo. Quem tem um pequeno, tem gente grande aqui. E a bagunça tá aqui, gente. Olha lá, ainda tem um monte de coisa pra arrumar. Então, eu vou tá arrumando na íntegra. E você vai ver o meu mega ateliê na nova casa. Uma nova, é? Então, eu estou de volta. Se você não é meu seguidor, te convida a se inscrever no canal. Ative o sininho. Dê seu like e compartilhe. Um beijo para todos os meus membros. Te love, gente. Então, vamos ver como que vai ficar esse ateliê na nova casa. Será que vai ficar bom? Será como que vai ficar? Bora ver esse vídeo. Roda a vinheta. Tchau. Gente, aqui eu vou deixar aqui assim, gente. Porque nessa sala, é duas salas, né? Aqui, é essa de cá. Aí, vira pra cá, tem outra ali. Como que? É meio grandinho. Então, como é grande essa sala. Tem duas janelas aqui, né, gente? Como é grande. Tem esse negócio aqui da escada, gente. Tipo assim, uma dispensazinha, né? Parece. Mas eu botei toda a bagaceira aí. Pra mim tá arrumando, gente. Olha minha caixa lá do... Essa caixa ali, gente. Minha caixa dos meus materiais pedagógicos. Não sei se tá aí no canal, mas eu já mostrei como fazer uma caixa. Com materiais reciclados, tá bom? Vou tá mostrando. Aí tá as coisas tudo aqui pra arrumar. Que eu só soquei ali dentro. E vou deixar essas duas vitrines aqui na sala. Vou botar uma poltrona aqui também, gente. Porque eu não posso pôr no meu quarto. Porque eu não posso levar a gente pra lá, né? Pra ver tapete, esses trens. Então, vou deixar aqui na sala. Aí já fica tudo arrumadinho, né? E... Bora que bora. Um beijo no coração de vocês e vamos arrumar o meu mega ateliê. Olha o gatinho. Gente! Quero mostrar pra vocês como ficou meu ateliê arrumadinho. Pois bem, mudei de casa. Então, teve que mudar tudo, né, gente? Olha só. Aí eu deixei esse canto aqui, que é próximo da escada. Vai pros quartos. Aí eu montei aqui, gente. Ó, coloquei a vitrine aqui, minha ring light, ó, o avião. Aí, gente. Tá aqui. Coloquei esse armário aqui, que lá dentro tem uns tapetes, né? Coloquei minha maquinazinha ali. E é isso aí, gente. Esse é meu novo ateliê aqui na minha casa. Próxima à janela. Aqui tem duas janelas na frente, né? E... Se você gostou, se inscreva no canal, ativa o sininho, dê seu like, seja membro. Um beijo no coração de todos vocês. E fica a dica. Meu mega ateliê da Elisana Crochê. Tá bom, gente? Meu tapete que a miguxa me deu, gente. Obrigada, miguxa Roslima. Deus abençoe. Olha aqui na minha sala. A casa tá arrumadinha. E eu coloquei meu tapetão aqui, amiga. Obrigada. Deus abençoe sua vida. Olha, gente, que lindo. Tchau, 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 tchau.